O Pai, eterno e infável, Deus impalível, Criador do Universo, das conlancias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua e tua glória para tudo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar e me aguentar assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. Sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuam sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho, dizendo, acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou indeterente ao filho do homem. Somente o demônio. Heróde, expulsivo pelo demônio, pediu e exige milagres. Maligno disse, enquanto ele rejuava dois mil anos, se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, supremo Criador, único ser reincriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, e eles vieram em meu nome, os lobos em pele de ovelha, fizeram prodígios, e com o fruto da chantagem do dízimo, e a venda de falsos sacramentos, eles que vieram para cumprir o Mateus 24, versículos 5 e 24, compraram emissoras de rádio e televisão, e continuam, todavia, enganando o meu povo. E para distinguir-me deles, meu Pai me reenviou com um nome novo. Apocalipse 3, versículo 12. Indre, Indre é um novo nome. Indre é um nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I, Indre, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça, quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam nas escrituras. Indre é um nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do julgo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedas em mim, alguma coisa ou ato aparentemente faltoso é injustificável, o erro não está em mim, e sim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro, e vim sem livre-arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me reenviou. E quando ousai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem, e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem, e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurado sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo, porque eu escuto do meu Pai, que em mim, que o Pai se levantou. que eu venho às perguntas. Primeira pergunta, de Valmir Klauman. A alma seria a evolução de cada espírito? Não de cada espírito necessariamente, meu filho. Porque nem todos os espíritos evoluirão em tempo de ostentar a alma. A saber, que até os insetos são movidos por espíritos. Ah, vamos achar um absurdo agora, né? Ah, não pode ser. Agora o Iri extrapolou? Sim, meus filhos. Não tem um ser que se move sobre a Terra, que não se move, senão, por conta da energia do Pai. Ele que dá vida a todas as criaturas que se movem sobre a Terra. Então, os que vão evoluir são aqueles que estão para evoluir, que já vieram predestinar os animais, os bípedes, os quadrúpedes, que um dia poderão chegar ao ponto de humano. Mas nem todos. A natureza é sábia. Deus sabiamente criou toda a natureza. E não queríamos saber agora quem vai e quem não vai evoluir. Será que a lagartixa vai evoluir? Será que há formiga? Será que o sapo? Deixemos que a divina providência providencie o segmento do curso natural da natureza. Preocupemos-nos, hoje e agora, com as coisas mais veementes, mais atuais, mais necessárias. Tem pessoas que ficam lucubrando, lucubrando, e não chegam a nada. Confiamos no Altíssimo, na perfeição de Deus, na criação de Deus e na inspiração de Deus para seguirmos adiante. Agora, é para... Aí é que está, meus filhos. Se for começar a raciocinar sem parar em cima desses assuntos, aí sim é perigoso descer à ladeira da esquizofrenia. Então, aguardemos que um dia venha depois do outro. Que um espírito evolua depois do outro. Que a alma é uma... uma capa veludosa, luminosa, que tem sobre o espírito. E que nem todos conseguirão obtê-la. Tem muitos bípedes com o indomitário carnal igual aos humanos, mas que não têm alma, são os desarmados. Você nunca viu falar? Esse é um desarmado. Imagine só. Olha o que ele fez. Matou criança, fez isso. Então, vamos esperar a hora e a vontade do Criador Supremo, a perfeição dele, da Mãe Natureza, para seguir o curso de carão. Até quem faz a pergunta, às vezes, ainda parece evoluir. Tenho em todos a minha palavra, meus filhos. Motoqueiro Selvade, parabéns pelo trabalho. Queria fazer uma pergunta ao Mestre Ingrid. O que acreditava que era esse Deus desconhecido que ele sempre fala? E por que ele obedecia se ele se dizia afirma até 79? É isso que é uma pergunta interessante. É inteligente. E, inclusive, produtiva. Filhinho, eu só obedecia por não ter alternativa. quando as poucas vezes que por teimosia natural, por não obedecer, uma dor lancinante se apossava em minha cabeça. Então, eu era obrigado a obedecer. E, a posteriori, percebia que tinha que ser assim, que tinha que fazer boa obra, que seria uma boa obra. Então, ele faz a pergunta por causa do tempo que eu vivi como ateu, profeta de um Deus desconhecido. Então, eu era ateu a altura. Eu era ateu porque eu desprezava e ignorava e até mal dizia esse Deusinho em verdade pelos homens. Por isso que eu era ateu e com razão. Eu até lanço no ar uma pergunta interessante para ilustrar a minha oratória. Quem de vós já viu alguma vez no ambiente de família da colônia italiana dizerem assim Porco Rio, Porca Madonna? Quem convive com italianos sabe que dizem isso. Então, se prestar muita atenção por que Deus não castigou esses italianos, camponeses que falam assim? Porque aquele Deus que ele disse porco é porco. que ele não falou do Altíssimo. Não falou do Supremo Criador. Era o Deuzinho que lhes ensinaram na catequésia do Imbústia. Aí ele com razão de porco deu porca Madonna. Eu queria obedecer ao Madonna. Agora, o Deus verdadeiro Supremo Criador o único ser incriado o único eterno o único ser digno da adoração e veneração onipresente onisciente onipotente o único Senhor do universo esse ninguém pode chamar-o de porco até porque fica sem voz de tão poderoso que ele é. É. Falando em Deus já que fez essa pergunta e já que estamos falando de Deus eu queria lembrar que eu vi ontem uma fábula de um barbeiro. quem não viu ainda pode ver até colocar no observatório se dirá. Uma fábula em que o barbeiro estava fazendo barba do cliente e o cliente dizendo para ele isso é interessante que analisem cliente dizendo sistematicamente para ele que Deus existe e entre uma navalhara e outra ele dizia não, Deus não existe porque se Deus existisse não tinha mendigo não tinha miserável não tinha ninguém aleijado não tinha acidente não tinha morte não tinha criança gemela de fome Deus não existe ele continuava dizendo não Deus existe ele dizia para o barbeiro e o barbeiro ali até que concluído o trabalho de barbear ele ele saiu pensativo com todas aquelas palavras ditas pelo barbeiro contra Deus dizendo que Deus não existe e ocorreu o fenômeno que ele achou a solução já ao sair da barbearia ia passar um cidadão barbudo e cabeludo que estava assim tipo um tipo andarilha e ele pegou voltou para a barbearia falou apontou o dedo para o barbeiro assim barbeiro não existe como assim eu sou barbeiro não não existe barbeiro porque se existisse barbeiro não teria este cidadão andando com barba comprido e cabelo comprido se estivesse barbeiro o barbeiro cortaria a barba dele e o cabelo daí o barbeiro disse não ele não corta a barba dele nem o cabelo porque ele não vem me procurar ele não me procura ele afinal de conto está aí aí então onde eu lhe disse para o barbeiro pois é Deus também Deus existe só que ele só faz as obras só abençoa aqueles que o procuram se não procuras Deus não podes esperar a bênção de Deus agora eu ainda reitero fora dessa fábula não buscai Deus em templos não buscai Deus na floresta no monte buscai em vosso interior e eu encontrarei Deus é onipresente vivifica cada célula de vosso corpo e cada partícula de vosso sangue não precisais buscar Deus em lugar nenhum encontrar ele em vosso interior eu disse já dois mil anos sobre isso buscar o reino de Deus e sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas eu estou aqui para ratificar tudo que eu falei dois mil anos então Deus não vai encontrar uma igreja eu disse há dois mil anos tu quando orares entra no teu quarto fechada a porta ora o teu Pai Celeste em segredo em segredo ele vê o que se passa e te abenço eu disse Mateus capítulo 6 versículo 6 grado em Mateus 6 6 para ver que eu disse para orar no quarto com a porta fechada lá onde o teu Pai Celeste te escuta te vê e te abençoa e tu vai dormir daí aquela noite sob a égide da bênção dele sentindo as energias boas daquele contato íntimo com ele e de manhã cedo agradecido agradecido por ter um bom sono ou ordenou ele antes de sair do serviço para onde quer tu te vai para que não tenhas nenhum problema na estrada e assim sucessivamente que tenham todos em minha paz respondeu a parte como não a parte que o senhor ouvia a voz do Pai ali que ouvia a voz sim eu acabei de dizer que eu era obrigado a obedecer o que acreditava que era esse Deus desconhecido que ele sempre fala e porque ele obedecia se ele se dizia ateu até 70 anos justamente simplesmente não tinha o que acreditar eu quero ver se tu tiver uma espada apontada na tua cabeça e tu sentiu ela fisgar a tua cabeça tu vais perguntar quem é o dono da espada tu vais obedecer meu filho então eu não careci de perguntar quem era nem ousava perguntar ele dizia tu vai fazer isto porque uma vez ou outra eu negligenciei experimentei que tinha que fazer e pronto eu dei aliás eu quero deixar bem claro que fico até contente quando alguém me concede um honroso status de louco eu até me sinto honrado que alguém dizesse é louco porque eu sou sim louco de amor pela humanidade louco de amor primeiro de tudo pelo meu pai que é quem me comanda e depois pela humanidade então se alguém porventura que está chegando a hora me assistindo olha agora está aprovado aquele olha só o que ele para pois bem meu filho fique sabendo que esse status me é muito benéfico muito benéfico até porque a loucura é diferente ligeiramente da demência que é uma deficiência a loucura é a mãe dos profetas dos filósofos dos inventores enfim são uns loucos que propiciaram eu que na terra agora vinha sobre as nuvens por exemplo foi um louco que inventou que eu ia poder viajar claro inspirado pelo meu pai num pássaro metálico foi um louco que inventou esse aparelho com o qual estou lhes falando porque quando eles inventaram isso disseram que iam fazer essas coisas era louco agora depois que está funcionando daí se tornaram cientistas sábios qualquer visionário qualquer pessoa que vê uma coisa mais além se fala é louco então ele tem que esperar a hora de produzir porque se falar é louco aqui mesmo no Brasil por exemplo procurar imaginar como é que os conterrâneos dos Santos Dumont ouviam falavam dele quando ele ia lá para Paris dizendo que ia voar num aparelho mais pesado que o ar imaginais meus filhos eu consigo ir lá atrás e ver a cabeça dos dos espevós dos répteis rastejantes o que falavam sim que tem répteis rastejantes que vem disfarçar de humano e fala o que quer joga abobrinhas no ar então eu procuro imaginar todos os inventores de todas as coisas como eles foram vistos a princípio como loucos quando eu era ainda menino só para ter uma ideia eu escutei a história de meus avós que disseram que a primeira vez que eles viram lá naquele matão que naquele tempo era uma aldeia a primeira vez que eles viram um veículo motorizado eles subiram um barranco desesperado imagine uma carroça sem cavalo então imagine só o que pensou quem inventou essa carroça sem cavalo o que pensaram de quem inventou a roda quem inventou não era louco pensem bem meus filhos todas as coisas boas que discutimos hoje foram inventadas ontem por um louco por isso eu considero bendito o status de louco porque eu conscientizo eu tenho consciência e vos concedo de que louco é diferente do demente que demente é uma pessoa alguém carece claro que há quem confunda porque a linha divisória é muito estreita muito tênue mas dá para separar sim o considerado louco aliás recentemente eu vi pela net não pela me chegou por alguma revista uma matéria que dizia que todos os cientistas que inventaram as coisas isso que estou falando agora eram patologicamente qualificados é louco é então os cientistas de acordo com a ótica dos cientistas alguém que pense diferente eu falo dos cientistas que ainda estão iniciantes que o cientista depois que ele atingiu o patamar que merece o status de cientista ele já não loucura mais já não fica mais devaneando ele já fala só sim sim não não isso é isso não é ele não precisa mais jurar aí o caráter dele já jura por ele a princípio todo mundo está aí navegando em uma enorme bacia de maionese até prova em contrário tem toda a minha parte Márcio Stock Inri poderia me falar sobre os 10 mandamentos penso que no êxodo capítulo 20 versículo 3 me parece que o criador foi mais severo com o povo de Israel do que com os outros povos por quê? eu vou direto para quem ele fez essa pergunta mais severo com o povo de Israel do que com os outros povos assim como o filho do homem que vos fala Inri Cristo é muito mais severo terrivelmente mais severo com os discípulos do que com as pessoas que estão lá fora porque os discípulos têm obrigação já que são discípulos de reconhecer conhecer e praticar a lei que lhes é exposto exposto pela disciplina enquanto que os que vêm me visitar que vêm de outros lugares eu não aplico então a disciplina neles porque eles não são discípulos e assim meu pai aplicou disciplina rigorosa nos israelitas e compreende-se até o que está previsto na Bíblia onde ele diz que sempre que eles violarem a lei serão castigados mas não é ele não é meu pai que aplicou eu queria de novo frisar bem que a Bíblia está cheia de pássaros ali que diz que Deus castigou que Deus castiga não generosamente benevolentemente ele ensinou os israelitas que por eles conhecerem a lei eles pagariam mais caro quando violassem a lei assim como ensinam os discípulos quem conhece a lei e viola paga mais caro do que o ignorante porque o ignorante é a capa da ignorância para o proteger não no caso dos judeus eles foram iniciados na lei de Deus nos mistérios da lei de Deus então quando eles violam efetivamente eles são mais castigados mas esse marxistoque aí pense que foi Deus que castigou porque por força de expressão metaforicamente se diz Deus castiga Deus isso Deus aquilo Deus não desce das culminâncias de seu reino para castigar ele é tão perfeito que criou leis tão perfeitas que as leis que ele criou que são quando violadas o látigo daqueles que ficam na margem da lei dos que delinquem contra a lei divina então não é Deus que castiga quero deixar isso claro tem a interpretação da vida tem lugar lá que diz que Deus se arrependeu de criar o ser humano que Deus se arrependeu do dilúvio é de todo equívoco primeiro que Deus não castiga porque ele como ele é onipresente como ele é imensuravelmente grande do tamanho do universo claro que não não seria onipresente logo ele não precisa castigar ninguém ele manda de tempos em tempos o servo dele expor a lei explicar a lei para que aqueles que queiram ouvir-lo possam se situar dentro da lei então caminhando dentro da lei ninguém merece ou carece de ser castigado pela lei porque Deus e a lei é uma só coisa por isso que diz que Deus castiga é impossível dissociar a lei divina do Criador Supremo em cada movimento que ocorre aqui na Terra está ligado ao Criador Supremo a lei divina sintetizar em duas palavras reação e reação ou causa e efeito e sintetizar numa frase o que é pecado para que cada um possa se guiar em suas casas nas suas vidas livre da pressão da opressão da chantagem dos que se dizem religiosos pecado é tudo que fizer desde que faz mal a ti ou a outra tudo que fizer desde que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado resumindo invejar é pecado porque daí faz mal para ti que estás vai ficar patinando e não conseguirás nunca nada daquilo que tu inveja e ainda faz mal para os outros faz mal para quem tu inveja roubar é pecado porque além da tua consciência arder tu prejudica alguém matar é pecado porque tu assume a dívida carmática daquela tua vítima ambicionar a lei é pecado que aliás está conectado ainda a ele e assim por diante todos os mandamentos cada mandamento que Deus deu um dia já disse que eu vou começar eu vou começar pelo primeiro e vou até o fim porque ele agora pediu aleatoriamente eu vou começar primeiro mandamento segundo, terceiro e vou até o fim por enquanto é isso pode falar porque todos Sidney Luiz Senhor teria saber se a arca do fim do mundo está sendo construída no subsolo ou a céu aberto que interessante você sabe que me chegou essa semana via net uma mensagem aí uma informação jornalística de que nos Estados Unidos estão vendendo apartamentos para abrigar os que querem se escapar da ecatum nuclear é muito interessante até eu não sei mandei sugerir que colocasse lá no sideral no observador sideral então imagine só meus filhos olha o que que passa na cabeça das pessoas eles vão comprar um apartamento que vão se sentirão isolados da ecatum nuclear tá então me engana que eu gosto eu acredito que ele não vai ter que botar o focinho para fora mais dia mesmo dia para respirar eu acredito que ele não vai precisar sair fora quando terminar o estoque de alimentos para comprar novos alimentos eu acredito e me engano que eu gosto isso é pessoas que estão gastando dinheiro com coisa que não vai ter sentido é o desespero mas de outro lado essas pessoas que compraram esses últimos apartamentos a não sei quantos milhões elas testificam tudo que eu tenho falado desde abril mil anos elas têm certeza que o mundo esse mundo caótico vai acabar pela eclusão nuclear daí isso é um desespero que estão tendo eu conheço eu sei de história de que construiu abrigo atômico é até na Itália tá e abrigo atômico e daí vai ficar quantos meses escondido lá feito um rato hein e não vai ter que botar o focinho para fora vai só vai proteger a tua agonia então volta-te para o altíssimo descubra o mistério em língua das palavras que diz dois mil anos que aqueles que crê em mim não morrerão descubra na lei do meu pai a forma de te desviar de te escapar da radioatividade descubra a forma que só meu pai pode te dar de como não perecer por enquanto aí eu vou ah um hino deve ser um lugar onde aqueles alguém querem convidar alguém querem fazer concorrência com esses corretores que venderam apartamentos lá não não eu ensino a segurança gratuitamente não vendo nenhum apartamento não vendo terreno no céu como fazem os que se dizem religiosos eu ensino as pessoas que veem a minha presença elas saem daqui sem medo de nada eu as ensino a lei do burro da lei divina elas descobrem o refúgio para qualquer momento em qualquer circunstância mas essas coisas não é para todos não são para todos para quem tem olhos para ver e ouvir para ouvir mas vamos adiante eu sei que tem outras perguntas nosso assunto é inesgotável inesgotável não termina nunca o nosso assunto nem quando a bomba explodir nem quando a explosão nuclear o nosso assunto não termina é é é é é é Fábio senhor qual sua opinião sobre a homossexualidade pode ser curada sendo escolhida pelo indivíduo ou é uma condição herdada no nascimento contra a qual o indivíduo não tem ação para mudar bem atualmente existem homossexuais porque antigamente homossexual era uma opção né do indivíduo mas atualmente existem homossexuais que não queriam ser homossexuais não é uma opção atualmente por exemplo tem informações científicas de que quem come frango nos últimos 40 anos está comendo hormônio feminino e logo a tendência é se tornar feminina pode ver tem uma informação científica tem um livro do doutor como é o nome dele? o doutor o doutor ele escreveu um livro onde ele mostra os detalhes científicos aqui mesmo em Brasília tem pessoas que tiveram problemas com isso porque comeram frango que é o que a mamãe geralmente dá para o filhinho crescer bem com hormônio o frango hoje em dia é um depósito de hormônio feminino bom essa é uma das coisas mas não vejo homossexualismo como doença eu vejo como opção eu tenho uma parábola que eu já expedi para facilitar a compreensão a parábola do veículo particular está exposta não é? não está? está? na minha parte ele diz quando olha quando vê parábola do veículo particular ali nessa parábola compreenderei que cada um deve escolher o que fazer com seu corpo eu sou regente de almas espíritas eu não cuido de carne de ninguém eu ensino a viver no plano espiritual agora meu pai disse que o ápice da evolução humana passa necessariamente pelos extertores da carne às vezes a pessoa tem que passar por um monte de experiência e eu quero deixar claro que na minha ótica eu não sou a favor que se faça propaganda nem do heterossexualismo ou do homossexualismo eu acho que cada um essa é uma coisa como eu botei lá naquela parábola no veículo particular é uma decisão de forma íntima exceto no meu caso que eu acabei de falar dos frangos que a pessoa come frango e depois cresce com tendência mas fora isso quando é uma opção somente eu sou obrigado a ser sincero falar o que eu li naquele livro do doutor Vignoli aliás que ele me deu eu estava viajando no avião ele me entregou esse livro para eu conhecer me obsequiou o livro porque eu me impressionava com as informações científicas que lá estão então daí nunca mais ouvi porque eu não sou apologista dele sim porque eu vi que o que ele falou tem sentido ele matou a cobra e mostrou o pau ele mostrou no livro casos que aconteceram aqui em Brasília ele é um cientista ele estava indo para a Áustria naquela vez que eu mandei no avião fazer conferência então muito bem então é o seguinte o homossexualismo o heterossexualismo o homoestero o que quiser de sexo é uma questão de forma íntima e eu cuido das almas então tirando os perigos que atualmente existem as doenças venérias os perigos que existem que cada um faz o que quiser do seu corpo porque depois da hora de acertar as contas com a lei não tem nada a ver com carne quem acerta as contas com a lei é o Espírito porque a carne purga aqui mesmo na terra sabeis onde é que fica o purgatório meus filhos purgatório é um hospital presídio purgatório onde vai purgar as ilus e o inferno é na vossa cabeça quando violais a lei ela esquenta como um inferno e o paraíso é na vossa cabeça quando viveis em harmonia com a lei do artíssimo quando buscais compreender a lei e viver harmoniosamente com a lei e com o pai o senhor da lei pessoal vamos para um breve intervalo e já voltamos voltando pessoal e a próxima pergunta é de Mix Linda queria saber se o Inri antes de seguir sua missão ele teve filhos antes e depois minha filha eu tenho milhares de filhos espalhados por toda a terra incluindo os que estão aqui que estão me servindo que estão me assistindo mostra assim rapidinho quantos filhos estão aqui só para verem rapidinho olha quantos filhos estão aqui a mais novinha está ali mostra a mais novinha essa é uma caçula está com 30 anos comigo em 85 de vida mostra a outra aí os outros 31 é, então eu ia mostrar que não tem que tem afrodescendente também se não pensar pronto ia fora porque meus filhos são todos aqueles que meu pai reconhece como filhos mas meus filhos são filhos da alma do espírito então em todos os lugares onde eu estou eu percorri América Latina toda e falava na praça pública e de repente botava no meio do povo um filho mais outro mais outro daí eu escolhia dentre os que estavam lá na casa de quem eu ia dormir são meus filhos agora do ponto de vista biológico ainda assim também sou todos são meus filhos porque eu sou o ancestral da humanidade eu sou o primogênio de Deus ninguém é obrigado a crer todos vieram de mim os que são meus filhos é claro eu não sou responsável pelos que inclusive dizem eu não sou teu filho uma vez lá em Florianópolis eu estava dando uma entrevista num programa da Band do César Souza e daí tinha um advogado lá que ficava me azucrinando me 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 cutucando disse meu filho por que tu me comportas eu disse eu não sou teu filho ah não então tu és bastardo ai o homem queria subir nas tamancas ou descer delas e daí está gravado isso aí até e daí ele ficou latindo muito mais ainda porque o rei do meu filho não é uma vez lá na gare do norte em Paris um cidadão até um guarda de trânsito veio falar comigo e me abordar disse não fiz Jesus e Paton fiz eu digo então não é mais pronto e na televisão em plena televisão em São Paulo no programa da Luciana Gimenez estava lá sendo entrevistado e aparece lá o Géssio Baladão que eu conheci desde a minha juventura até assistir filme dele aí quando ele começa a falar comigo e eu vou falando mas meu filho você está sendo muito irreverente ele disse eu não sou teu filho então a partir de agora está sem herança não é mais meu filho ele levou um baque dá até para ver está gravado nesse momento o baque levou quando disse que agora estava sem herança então quem tiver olhos para ver vê que eu sou ancestral o pai da humanidade e reitero uma vez mais que não é prepotência não é querer ser o tal que eu quando digo que sou ancestral da humanidade quero dizer até da minha origem para quem quiser se chocar se choque que eu sou a primeira ameba que veio da água o primeiro réptil que rastejou sobre a terra e o primeiro macaco que veio sem rabo parle assustem-se blasfeme não importa é a minha realidade é por isso que eu disse que eu sou mais antigo do que Abraão eu sou anti-abraão eu sou porque eu sou o primeiro o primogênio de Deus como eu disse é o primeiro macaco que veio sem rabo Ana gostaria de saber sua opinião por que existe tanta gente ruim no mundo e por que as pessoas que ajudamos não podem reconhecer essa ajuda primeiro porque quando alguém ajuda alguém pensando em reconhecimento não tem mérito se você quiser fazer alguma coisa faça como eu disse a Brasileira não dá com a mão direito sem que a esquerda saia do quarto tu quer ajudar alguém nunca espere mérito eu vou contar uma pequenina passagem uma coisa que aconteceu comigo para ver como não se pode esperar mérito se quiser receber alguma coisa em 1968 estava ali em São Paulo na praça Pevilacqua atrás da praça e estava chovendo eu era jovem eu vi que tinha uma estudante que ela tentava pegar o táxi cada vez que ela ia para pegar o táxi alguém ia na frente dela e pegava o táxi e a jovem estava ali era de noite eu era jovem eu olhei e disse poxa agora nunca mais vai por onde ir para casa cada vez umas 5 ou 6 tentativas alguém vinha na frente pegar o táxi então eu peguei me postei lá peguei o táxi e disse pode ficar se pode entrar pegue esse táxi e se espera ela lembrou nunca a vi antes nunca mais voltei a vê-la mas veja o que acontece como é que se cobra se recebe quando não se espera nada em troca eu estava em Paris quando expulso da Inglaterra não tinha só falava espanhol e português não tinha com quem falar outra língua eu estava andando em pleno centro de Paris e precisava pegar um táxi e cada vez que eu chegava que o táxi ia passando eu fazia sinal e diminuía um pouco me olhava e ia embora certamente pensava que eu era louco malato de la peste como se fala em francês e daí uma mulher muito elegante muito distinta uma dama bem vestida pegou e se postou e pegou o táxi não falou comigo ela pegou o táxi e daí quando o táxi parou ela pegou e fez sinal que eu podia embarcar aí eu me lembrei de São Paulo de 68 olha só é assim que se faz se faz aqui sem esperar nada em troca lá na frente eu nunca mais vi essa mulher que Deus abençoe mas ela me retribuiu aquilo que eu fiz em São Paulo tanto é que na mesma hora eu lembrei então quando tu quiseres fazer o bem pra alguém não pense em retorno porque de repente essa pessoa nunca mais vai te ver mas lá na frente o teu crédito está garantido lá na frente tu vai receber o teu bem o retorno agora se tu fizer pensando em retorno nem merece receber é bom fazer pensar no Senhor bom estou fazendo essa boa hora porque você pode dar uma esmola pra um profissional esmola e daí o pecado é dele mas se tu dá uma esmola pra uma pessoa que precisa da esmola entende aí o Senhor vem e te abençoa e outra coisa que eu quero aproveitar o ensejo pra dizer jamais deboche de quem quer que seja que seja com a mão estendida jamais deboche de alguém por mais que seja um profissional de esmola porque ele carrega com ele muitas energias daquelas pessoas que veem que ele está naquela condição e se tu debochar dele ele roga uma praga pra ti daí a praga pega por causa daquela enormidade de energia negativa que está nele então nunca deboche de alguém que está na condição dependendo de esmola porque é melhor não passa que não debocha daquela pessoa senão tu vais pedir esmola também um dia lembra-te que é a lei mas é a pergunta dela completar Felipe por que o senhor não tem seguidores homens apenas mulheres isso é feminismo hoje por favor vir aqui na verdade não fora os civis os discípulos que é isso oh mas que coisa não tem só que os homens geralmente quando me encontram já tem dois três rebentes pra criar geralmente quando os homens me encontram já estão comprometidos e outros querem se comprometer e há dois mil anos para responder a pergunta conclusivamente na hora da crucificação eles não puderam ficar perto de mim e ficou um só então Deus já fez os cálculos matematicamente existem mais mulheres que homens no mundo depois eu não sei porque discriminar nesse caso ele está discriminando as mulheres esse Felipe ele está achando que as mulheres não pode dizer mesmo na tua conjuntura o nosso país por acaso não está sendo presidido por uma mulher então se uma mulher pode ser presidente do Brasil por que eu não posso ter discípulos mulheres né pensando bem é uma coisa assim meio esquisita existe a intuição feminina ela tem uma veia mística mais apurada por causa do sofrimento que já viveram muitas reencarnações por causa da discriminação que eles eram imposta e que aliás até hoje ainda em alguns países é e em algumas religiões na maioria então eu sou o libertador eu estou aqui justamente eu entendo as mulheres por causa da minha ancestralidade minha antiguidade eu entendo aquelas coisas que é muito difícil dos homens entender mas não é fácil pode ter certeza não é fácil lidar com a mulher não mas pode saber também disso que tem que ter ajuda do pai bom que saiba Marcos de Toledo por que você usa coroa acolchoada? qual o objetivo de usá-la hoje? meu filho eu desconfio que está precisando me tirar uma soneca está com falta de sono está faltando um colchãozinho para dormir filho minha coroa não é acolchoada quando a pessoa reflexa e quando a pessoa está com sono ela pensa eu queria tanto ter um colchão para dormir e daí vem pensar minha coroa é acolchoada ela não é acolchoada não ela simboliza para saber por que eu uso eu também não quis usar mas o senhor determinou lá em Curitiba mais precisamente eu estava em Antonina no retiro de Antonina quando ele disse que se eu não obedecesse a ordem dele de colocar a coroa eu ia ficar calo ele deu a ordem e disse que naquela época ele determinou até quem quiser pode ler na internet deve estar na internet sobre a coroa coroa da paz porque a história dela completa ela era rústica com os espinhos tudo ele disse quem devia fazer a coroa que era uma pessoa que não era um artesão e daí ele tinha que desfilar em plena rua das flores em Curitiba a principal rua com a coroa no Andorra como também pode ver na internet está lá para quem quiser ver está no YouTube desfilaram de Andorra cargado pelo povo e daí depois mais tarde ele disse que ela tinha que ser tingida de branco que o tempo da reprovação estava exaurindo daquela cursiante da reprovação e depois ele disse para remover os espinhos e hoje sobrou aqui a coroa com o sinal dos espinhos e o significado principal da coroa o principal significado que ele disse que eu era obrigado a assumir a coroa ele disse que tudo que fizeram dele é o senhor tudo que fizeram contra mim há dois mil anos eu referteria a favor da sublimidade do reino de Deus o nome que escrever sobre minha cabeça quando eu organizava a cruz ele escreveu o meu novo nome como está previsto em Apocalipse 3 versículo 12 Inri tanto é que da época ele disse não escreva o que ele disse que ele é o rei de Deus o que ele disse o Pilato disse o que ele escrevia escrevia Pilato estava sob ordem também na inconsciência dele e a coroa porque eu sou o único monarca do mundo coroado pelos inimigos meu pai disse disse que eu tinha que assumir a coroa para que todos vissem que ele transformou uma seção de deboche um ato de achincalhe porque ele é o senhor num símbolo mágico símbolo místico do rei dos reis que é ele não eu eu sou o regente do reino dele mas ele disse que eu deveria assumir a coroa para que todos aqueles que fizeram isso comigo que estão aqui na terra reencarnado vissem que eu assumi a coroa que eles colocaram em mim num momento de deboche de achincalhe salve o rei dos judeus ele dizia olha eis que estou aqui e tomo para mim sim as ondas do deboche transformado em ordem mística quem quiser compreender compreende quem quiser ver e quem quiser blasfema blasfema fiquem à vontade eu estou aqui para agradar a gregos e troianos e não tenho nenhuma esperança de agradar estou para agradar mas porque nem a dois mil anos não consegui agradar a todos então eu estou aqui na verdade para me expor para cumprir o que eu disse a dois mil anos que muitos serão chamados e poucos os escolhidos nesse momento estou chamando venham todos mas não conseguirão vir porque escolhe quem faz o meu pai e ela ocorre quando ele revela no interior do foro íntimo a minha identidade Luciano e por que o criador teve que pedir a circuncisão sendo que ele já podia ter criado todos os circuncidados por natureza primeiro ele não pediu porque o criador não pediu nada a ninguém ele é o senhor o soberano dos soberanos o criador supremo ele não pediu ele determinou nos tempos de Abraão que se procedesse com a circuncisão para sinalizar a diferença entre aqueles que até no momento da intimidade com uma mulher lembram-se dele e os outros porque o homem a mulher se não sabem ouçam tem o homem no seu momento mais fraco e o momento mais fraco é o momento que ele se pensa homem todos vossa vez e então o senhor esse é bom até para algum drabino que talvez não sabem o significado da circuncisão então o senhor determinou que procedesse com a circuncisão para que naquele momento lá mesmo naquele momento o homem não perdesse o vínculo com ele a simbiose com ele então naquele momento que ele estava lá o homem com sua companheira ele tinha a benção do senhor que ele era obrigado a lembrar do senhor naquele momento isso garantia a ele a força o poder da presença do senhor isso não quer dizer que quem não é circuncidável Deus não está presente Deus é onipresente onisciente onipotente mas naquele momento quando o indivíduo tem essa consciência ele fica mais forte se sente melhor não se sente fraco não se sente aliás aquilo que muitos estão tomando viagra né meus filhos então aí se ele pensar no senhor não se devia tá bom em resumo né tá bom Victor Mons como vê os olhos de Deus a eutanásia bem a eutanásia é um caso sério tem que se saber distinguir como ela é na contemporaneidade por exemplo quando uma pessoa fica artificialmente viva com máquinas como ficou a mãe do ex-presidente aqui a vendedora do ex-presidente mais de ano então desligar a máquina não é eutanásia desligar a máquina é respeitar a lei é respeitar a lei de Deus porque aquela máquina está mantendo aquela pessoa artificialmente só por motivos econômicos só porque ela tem dinheiro eu nunca vi falar que um pobre pobre que não tem recursos algum fica numa máquina esse é só quem pode oferecer lucro né então aí não é eutanásia quando desligaram a máquina porque ela está mantendo uma pessoa artificial né viva então agora eutanásia seria como eu já vi casos que até na justiça a pessoa foi na justiça para conseguir obter o direito de desencarnar aí cada caso é um caso eu não posso opinar o que eu posso é dizer que quando alguém ajuda alguém cessar o sofrimento este alguém desde que efetivamente o motivo é o altruísmo tem sim a versão de Deus agora existe a necessidade de que alguém procedesse desta num caso como este primeiro fosse invocar o altíssimo orar para que sentir que o senhor efetivamente ungiu para aliviar o sofrimento daquele ser humano que daí não ficar com a dívida carmática do penitente por isso que eu disse cada caso é um caso tem em todas a minha parte Francisco Inri bom dia eu não falo com alguns irmãos por motivos pessoais isso não pode fazer bem a mim? a pergunta está meio assim aleatória mas se tu não falas com alguns irmãos por motivos pessoais olha há dois mil anos eu disse assim sim sim não não seja eu posso falar se eles vivem na tua casa certamente tu vai dubligar dizer sim sim ou não então o restante como eu disse a doidão pode proceder do maligno então tudo depende eu não sei tu estás falando agora que não falo com alguns irmãos por motivos pessoais mas tu não explica se um dia vieres aqui falar comigo pessoalmente eu te explicarei aí eu quero aproveitar um incêndio para dizer esses dias veio uma mensagem na internet uma pessoa fazendo perguntas eu pensei que estava falando com o índio diretamente aí eu queria dizer a todos que diretamente na net eu não falo eu gosto eu acho a net uma coisa inspirada por Deus só que eu falo através de minha assessoria de discípulos vamos pôr vem perguntas para mim eu confiro todas por enquanto eu posso conferir perguntas claro que passaram pela triagem não são perguntas idiotas porque as idiotas elas gentilmente mandam para o setor nacional de triagem então daí que aí fica esperando na cabeça então daí eu olho para a pessoa faz a pergunta já vem com o gravador junto e eu respondo e ela tira do gravador e coloca na net porque eu não me estou bem com o negócio de catar mil desculpa não me adapto então para isso tem pessoas que Deus inspirou que colocou perto de mim para fazer serviço a coisa mais difícil para mim é catar milho não que eu queira dizer que quem catar milho seja galinho e sim que eu não tenho vocação para isso minha vocação é falar e não escrever sempre foi assim sempre foi desde os tempos da máquina de danografar nunca sempre olhei ela como um bicho estranho então a minha vocação é eu tenho que confessar porque não a minha ignorância nesse assunto ignorância pensam que é uma palavra pejorativa não filho pode-se pejorativar ou ignorar a palavra mas ela não é pejorativa ela denota uma algo que uma pessoa ignora por exemplo ignoro como é que se inventam essas máquinas voadoras eu não eu não tenho condições de nem questionar o engenheiro que inventa as coisas não não quero ver eles vêm me falar às vezes os engenheiros vêm me falar uma dúvida eu estou aqui para cuidar do espírito tu cuida da tua matemática das tuas informações científicas que Deus te abençoe para sempre que seja sempre mais inspirado mas é muito complicado eu já tenho que me concentrar unicamente no neurosistema tenho que ficar analisando como é que funciona para saber que cada ser humano é diferente então tenho que ver como é que encaixa lá dentro a cabeça de cada um cada coisa então para mim já é fácil meu pai não me deu esse dom não me deu o dom de escrever tenho que ser sincero ele deu unicamente de falar e eu sei que tem que ser assim que ninguém serve para os senhores para isso ele me abençoe com pessoas de boa vontade que fazem a parte escrita tenho toda a minha paz Heraldo de Cuiabá Inri sabemos que sua presença aqui na terra é uma missão mas gostaria de agradecer por tudo que tenho aprendido desde que comecei a assistir seu programa obrigado muito bem que Deus o abençoe por ter ilumine ele a todos que me ouvem e que Deus inspire para compreender o que falo compreender por que falo inclusive queria salientar quando eu falei que eu não escrevo e que tem pessoas que Deus desinobra a mim é bom que todos saibam que quem me serve a minha assessoria é toda voluntária todas as pessoas que vivem comigo são voluntários escolhidas pelo meu pai que não estão aqui por salário não são mercenários não são profissionais estão aqui que o senhor escolheu o senhor os inspirou ou os dignou designou para servir o reino dele queria que todo mundo soubesse disso que eu não contrato ninguém exceto para fazer serviços externos por exemplo um serralheiro vem aqui um pedreiro fazer um trabalho que requer uma mão de obra externa um veículo vai na oficina daí um mecânico não é voluntário espero que todos saibam disso e compreendam que os que estão comigo são todos que estão por amor ao meu pai senhor e deus e a causa dele tenham toda a minha paz viceneu bom dia Henrique gostava de saber se todas as pessoas com quem nos cruzamos já se tinham cruzado conosco em outras vidas é correto pedir a deus para nos mostrar quem fomos em outras encarnações não é melhor não pedir viu senão vai se decepcionar vamos que ele te atenda vamos que ele te atenda e faz tu saber de repente que teu vizinho ou tua mulher teve uma situação contigo lá atrás o teu filho ou teu irmão às vezes pode ter um irmão que está ali para te empurrar então é melhor não pedir porque é melhor não adentrar nesse território agora se ele quiser te revelar alguma coisa ele te revela e eu te aconselho não contar para ninguém se te revelar alguma coisa e tu contar também vai estumultuar o teu ambiente então confia no senhor saiba que cada um veio aqui por uma razão eu conheço N casos de que não raro a divina providência coloca no mesmo lar dentro da mesma casa o marido de ontem é a mulher de hoje ou algo de ontem é o empregado da vítima de outra hora então é melhor não olhar para trás exceto com a doença do artista exceto pedindo a ele que te dê o dom de compreender e assimilar o mecanismo de suas santas e eternas leis Luciano vai, vai Inri você já explicou que a ressurreição foi espiritual mas lendo em Lucas capítulo 24 diz que Jesus comeu um peixe assado e tomou um favo de mel como foi isso? usando as mãos então vamos lá o trecho se é se não me equivoco aquele é caminho de Maús né? de jantar é um outro trecho ah é? pois é mas corresponde é o mesmo da caminha de Maús é o mesmo fenômeno é o mesmo fenômeno é dois discípulos caminhando segundo nos relata aí as escrituras só para fechar esse assunto e de repressar muitas vezes inclusive na ocasião porventura tiver algum evangelho me escutando também se livrar do cabresto preste bem atenção estava na caminha de Maús e dois discípulos conversando justamente sobre minha crucificação e aparece um forasteiro preste aí muita atenção e esse forasteiro entra na conversa e conversam sobre a crucificação e tudo e o forasteiro vai com eles até chegar a noite caminhando daí eles convidaram ele para sear e ele aceitou o forasteiro preste aí muita atenção que o forasteiro preste aí atenção que os discípulos viveram comigo não há ideia não? daí o forasteiro na hora de comer só na hora de comer na hora de partir o pão é que eles perceberam que o forasteiro era eu pelo gesto pela maneira peculiar de partir o pão só naquela hora e também está lá no relato que depois eu desapareci ou seja desaparecer porque eu sou forasteiro preste atenção nesse texto bíblico então a pergunta que eu jogo no ar até para responder a esta outra pergunta desse outro caso é que se ou disse vocês que vivem comigo aqui não vocês que estão vivendo lá nas suas casas acreditais que poderiam vos encontrar em algum lugar e caminhar longas léguas convosco sem que visse que sou eu será que eu sou tão tão insignificante assim que tu não consegue distinguir-me de outra pessoa então os discípulos viviam comigo muito tempo e eles caminharam várias léguas com o forasteiro e só na hora de partir o pão que viram que era eu então aí está que era o forasteiro sim mas que na hora eu usei o corpo dele para falar com eles para aí que eles compreenderam tudo só que daí eu desapareci conforme ela está lá no relato que eu desapareci então essa outra passagem que tem também é a mesma coisa aí quero lembrar também que a história do Tomé revejam a Bíblia que os fariseus os evangelhos dizem que Tomé botou o dedo na minha ferida e não é verdade leiam lá que eu disse vem Tomé põe o dedo na minha ferida ele disse não senhor se ele colocasse o dedo na minha ferida teria colocado o dedo no vácuo porque eu estava ali espiritualmente nessa ocasião entrei sem abrir a porta bom a Bíblia tem que ser relida por aquelas pessoas que vêm me ouvir quero dizer mais uma coisa também que eu só respondo na Bíblia por aquilo que eu falei e não pelo que falaram de mim porque tem coisas que falaram de mim lá que não correspondem com a verdade eu disse conhecereis a verdade a verdade vos tornará livres então o próprio Paulo confessa em Romanos 3 versículo 7 que ele é mentiroso então não combina o mentiroso com o que eu disse conhecereis a verdade a verdade vos tornará livre ontem mesmo recebi uma mensagem de uma pessoa perguntando sobre isto vi a internet já respondi quer dizer que o Paulo se ele diz que com as mentiras dele ele glorificava Deus primeiro quer deixar claro que Deus não precisa que ninguém minta para glorificá-lo porque é o Senhor então o Paulo confessou-se mentiroso e depois vem os que seguem os falsos profetas se agarram no Paulo eu já encuralei N falsos profetas toda vez que eu boto ele na parede dizem não, mas é o Paulo quem é o Paulo? 1 Coríntios 2 7 versículo 15 não, 15 versículo 9 versículo 9 ele diz efetivamente eu não sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus em Galatas 1 versículo 7 ele diz que mesmo que viesse um anjo do céu a pregoar um outro evangelho diferente do que eu deixei Cristo que seja anátema aí depois por último ele diz em Romanos 3 versículo 7 que ele estava mentindo para glorificar a Deus pensai bem meus filhos o que é um falso profeta se não um mentiroso então se alguém quer seguir o mentiroso faça bom proveito fique à vontade eu não sou contra não porque faz parte da purgação a pessoa tem que seguir o mentiroso cair na ficha mais então me enganou aí depois volta para o bom caminho não posso obrigar ninguém a viver dentro da verdade mas eu estou aqui para expor a verdade eu sou o mesmo que disse conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres tenho dito vou pedir ao pai antes lembrando de novo faço questão sempre de frisar que na luz do meu pai senhor e deus que é em mim continuo sem exceção amando todas as criaturas que se movem sobre a terra obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade que consiste unicamente em distribuir se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam filhos na vontade do pai do altíssimo haverão de nos reencontrar agora vou pedir ao pai a bênção todos aqueles que estão de vera precisando a bênção podem sentir em seus corações em seus corpos o poder da bênção independente da compraria dos beneméritos todos os que me ouvem que querem participar da bênção podem sentir sim eu tenho recebido muitas mensagens eletrônicas agradecendo lá em Londres lá em outros países que receberam pessoas que nunca estiveram comigo e esse é o meu regozijo em saber que eu posso ajudar alguém lá na Austrália no Japão que nunca estiveram comigo mas que na hora que eu peço ao pai a bênção eles se situam se posicionam e recebem a bênção e põe a mão assim quem quiser receber a bênção nunca assim colocando assim a bênção escorrega como a água então os fariseus colocam assim coloca assim humildemente e o senhor derrama a bênção ó pai eterno e inefável Deus infalível criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto do qual teus olhos temíveis tu lo descobre e intervém abençoe teus filhos com saúde luz e justiça porque tua é tua glória para de todo sempre ó pai que o Pai seja com todos meus filhos de sábado até sempre uma excelente semana para vocês e até sábado que vem